Mas eu ia trazer o gringo que não conhece ninguém do time? Sim, mas aí é aquela questão, qual é o projeto do cara, entendeu? O projeto dele é saber ter trabalhado com os jogadores mais jovens, enfim, ter conseguido fazer isso dentro do Braga, que é exatamente o que o João Texo estava querendo. Enfim, ele é o dono do Botafogo, né? Ele é o cara que é um cara com essa metodologia, né? Você avalia como positivo a transformação do Botafogo em SAF? Eu avalio como positivo, obviamente a torcida ainda está doída, machucada, está todo mundo ainda, pelo que aconteceu na temporada passada, mas eu acho que se você for analisar friamente e voltar um pouco atrás, acho que não havia a menor condição do Botafogo do jeito que era chegar a disputar o que o Botafogo disputou. O Botafogo está de volta a Libertadores, o Botafogo tem um elenco milionário, com as pessoas todas querendo jogar no Botafogo, está montando um elenco bom, acho que tem carências, obviamente que tem carências, mas há quanto tempo o Botafogo não vai entrar para disputar um campeonato brasileiro sendo um dos candidatos a lutar pelo título, pode não ser o principal, mas é, um dos candidatos. Antigamente não, era como escapar da zona do rebaixamento, como escapar da zona do rebaixamento, não está entrando grana, você coloca 35 mil pessoas, já estão abrindo outro pedaço da arquibancada porque não tem mais ingresso. Foi assim a temporada inteira passada. Foi lindo. Tudo voltado o tempo todo. Não, e o pré-jogo ali em volta também, churrasquinho, todo mundo comemorando o final de semana, comemorando o que eu digo é, celebrando, né, antes do jogo. E devia ser assim sempre a todos os times, né, só que, não, e pra que precisa disso? Você precisa de uma estrutura, você precisa de três jogadores, você precisa ganhar e você precisa ganhar o título. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Botafogo desse ano, de peça, está bem melhor, mas está melhor que o ano passado. O Patrick de Paula voltou ontem. Foi lindo a declaração dele. Cara, a gente está enumerando ali, Joãozinho. Tem o Gregory. Sim. Tem o Marlon Freitas. Tem Tietchê. Só naquela região dele ali. Tem o Alan, do Napoli, que vem no meio do ano. Sim, tem o Cauê, que está jogando bem. Tem o Cauê, da base, um moleque muito bom, que provavelmente não vai ter tanto espaço. Não, não vai ter. E aí, do meio pra frente. Tem o Yalen, que chegou bem, né, vindo de base. Do meio pra frente. Você tem Savarino, Júnior Santos, Jefinho, Tiquinho, Eduardo, Luiz Henrique, Romero. Cara, que time do Brasil? Você é brincadeira. Não estou botando Palmeiras, Galo e Flamengo, vai. É, porque esses times são costumados a jogar juntos, né? Tem essa questão, né? E tem elenco também. A Liga. Galo tem bastante jogador, Palmeiras. Quem tem esse elenco do Botafogo? Não, é difícil. Mas o Botafogo ainda está num processo de montagem, né? De conhecer. E vai chegar um treinador diferente, né? Então, ele também vai ter que... É, isso aqui. Esse é que é o ponto do Matias, do Fábio, né? Ele já conhece mais ou menos o jeito que cada um joga, né? O treinador novo vai ter que tentar entender essa história toda e isso pode não atrapalhar. E mais do que isso, Rob, mais do que entender como joga, entender como é, porque é diferente. Olha, a gente bateu essa papo hoje no almoço. Cara, Filipão ia ser campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, perdeu pro Flamengo, afinal, que era um Flamengo bem melhor. Sim. O ano passado você tem mais cinco rodadas, quem ganha é o Galo. Palmeiras não estava bem pra caramba, não. Depois do jogo contra o Botafogo, que arrancou. Quem resolveu o problema do Flamengo depois de São Paulo foi o Dorival, que veio... Porque tem mais, se a gente for falar aí tem mais.